Oiê pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo. Vocês estavam com saudades dos vídeos de comprinhas de looks, né? Eu sei, tem muita gente que ama e sempre fala, Bia, manda lá no Insta. Bia, quando você fizer comprinhas, juntar várias coisas, faz vídeo, mostra pra gente. Eu também amo ver vídeos de comprinhas, porque eu pego várias dicas. Então hoje eu vou mostrar pra vocês o meu vídeo de comprinhas de looks. É, looks. Vamos colocar aí comprinhas de looks de verão. Tudo o item que eu vou usar agora, né, na próxima estação, primavera, verão. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui embaixo no canal e me conta. Já fez alguma comprinha de verão? Tá animada aí pra usar os looks fresquinhos? Comenta aqui embaixo que eu vou amar saber. Bom, então bora começar. A primeira loja que eu fiz, inclusive, bastante comprinhas, foi na C&A. Então, comprei, assim, de tudo um pouco. Primeiro eu vou mostrar pra vocês até uma dica pra quem gosta de comprar looks fitness. Eu gosto muito dos looks da Ace, que é essa marca aqui, ó, da C&A. E aí eu comprei essa bermuda, que eu achei ela muito bonita. Gostei dos detalhes dela. Ela tem esses bolsinhos laterais, tá vendo? Que às vezes pra você colocar, sei lá, fone, alguma coisa, algum acessório que você usa pra se exercitar. E eu gosto muito de bermudinha. Ainda mais agora que vai começar a esquentar. Bermudinha é tudo. Então, comprei ela. Ela foi R$69,90. Aí, gente, algumas comprinhas, porque em breve teremos viagem. Eu não sei se esse vídeo vai sair antes da viagem. Eu vou estar na viagem. Mais nenhuma viagem para o Nordeste. Onde será que eu tô indo? Me segue lá no Instagram pra saber. Vou compartilhar tudo lá em tempo real e vai ter vlog depois aqui pra vocês. E aí eu comprei algumas coisinhas para me proteger do belo sol. Primeiro, este boné, que é um boné dessa... Ele é tipo New York. Acho que eu tenho até um, só que é da New Era, que tá escrito New York. Então ele é assim, roxinho. Achei super... Não vou colocar bãozinha no cabelo. Ah, vou colocar assim. Olha aí. Eu sou aquele tipo de pessoa que só fica no sol protegendo a cabeça, porque eu tenho enxaqueca. Então, quem tem enxaqueca vai me entender. E eu acho que ele foi R$25,00. Eu vou colocando o preço do que eu não lembrar na tela pra vocês, tá bom? Aí, esse aqui foi um... Como que é o nome disso aqui, gente? Tem um nome pra esse chapéuzinho. Coloca aí, galera. Esse aqui, ele é unissex. Eu achei que ele ficou um pouco grande. Eu não uso com essa corrente, com essa... Com esse negócio aqui, sabe? Que eu acho bem de aventuras na selva, sabe? Com isso aqui, ó. Mas é bom, porque no Nordeste venta muito. Qualquer boné, quando você sobe no buggy, quando você vai passear, vai embora com o vento. Então, assim, é bom. É útil. Bonito? Não é, mas é útil. Então, esse chapéuzinho aqui, embreia, o bucket. Tem gente que chama de bucket, chapéu balde, enfim. Tem vários nomes. Então, esse bucket também, que eu achei super fofo. Esse aqui, ele já é menorzinho, porque eu acho que ele é feminino. Ó, esse aqui, ele já vai ficar bem certinho na minha cabeça. Você tá vendo? Então, assim, comprei dois. Esse aqui, como era no Nissex, eu não sabia o tamanho. Esse aqui era da sessão feminina. Ó, tá bom pra tomar ali o solzinho. E aí, eu vou alternando, né? Entre chapéu, boné e o bucket. Talvez na câmera apareça um pouco mais claro pra vocês, mas ele é todo, ó, tie-dyezinho. Aí, gente, Havaianas. E eu descobri que comprar Havaianas em loja de departamento é muito mais barato do que na própria Havaianas. Claro, tem algumas Havaianas que são tipo lançamento, que só tem na loja. Mas aí, eu comprei essa aqui, ó, que eu achei muito bonita, que ela é toda de glitter. Glitter e folia, acho que deve ser alguma versão do carnaval. Linda, achei bem a cara da viagem. E comprei uma mais neutra também. E daí, depois, eu vou estar sempre usando, né, gente? Como eu sou a garota que gosta de ficar trocando de biquíni, também gosto de combinar um pouco chinelo com biquíni. Aí, esse aqui, tipo, um rosê todo cheio de brilho. Agora, me conta vocês, vocês preferem Havaianas com a correia grossa ou, assim, slim fininha? Eu confesso que a slim não machuca, né? Essa aqui, às vezes, juntando com a areia, dá uma machucadinha. Mas eu gosto mais, assim, esteticamente dessa aqui, que fica um pouquinho mais grandona. Eu comprei essa blusinha também da Ace. Gente, o tecido dela é maravilhoso, eu adoro. É... Essa aqui, ó, ela é tipo, assim, mais compridinha. Eu peguei até no tamanho M pra ela ficar maior. Eu normalmente uso o pé, mas quando eu quero algo maior, assim, justamente pra usar, ó, com a bermudinha, já dá um lookinho aí de academia. E ela é um tecido muito bom e eu gosto muito de camisetinha, assim, que é compridinha, tá vendo? Adoro! Então, eu comprei essa aqui também. Eu comprei tudo online. Quando você compra online, não vem os preços. Então, eu vou colocando tudo na tela pra vocês. Aí, galera, vocês vão entender por que eu comprei duas partes de biquíni depois dessas comprinhas da C&A na próxima loja. Então, ó, eu comprei esse aqui que eu achei lindo. Maravilhoso. Olha os detalhes desse biquíni. Sério, eu achei ele muito, muito lindo. E aí, eu não sei por que eu peguei esse aqui tamanho M. Olha o tamanho. Vai ficar enorme em mim. Mas, né, passou uma onda, viu... Viu o periquito, entendeu? É aquela realidade quando a gente usa um biquíni maior do que, né, a gente usa quando a gente vai pro mar. Segura e salve-se quem puder. Mas eu achei ele muito bonito e eu não sei se eu acho que eu acabei pegando errado. Esse aqui veio no tamanho certinho, ó, tá vendo? E aí, da C&A também, eu comprei essa camisetinha que tá um pouco estourada na luz, mas ela é tipo tie-dye azul clarinho e tá escrito Post Vibes. Post Vibes, gosto, gosto dessa frase. E ela é aquele estilo de camiseta que parece que já tá mais velhinha, um tecido bem gostoso. Eu adoro, gente. Eu preciso parar de comprar camiseta porque eu amo camiseta. Se deixar, eu sou aquela pessoa que só usa camiseta. Adoro t-shirts diferentes, divertidas e tals. Então, gostei bastante. E eu peguei no tamanho M pra ela ficar maiorzinha também, que eu gosto de camiseta um pouquinho mais soltinha. Aí, agora, gente, vamos para a famosa Shein, Shein e tudo mais. É a primeira vez que eu compro biquinis na Shein. Eu já tinha comprado biquinis na China uma vez. Não gostei muito da experiência porque a parte de baixo do biquinis chinês, né, do biquini lá de fora, o gringo, é muito grande. E aí, sempre, pra mim, eu perco a parte de baixo. E eu não gosto muito de biquini muito asa delta. Então, além de ser grande, quando é menor, é muito asa delta. Eu acho que tem que ter mais corpo, assim. Eu não me sinto confortável, mas eu não tenho muito quadril. E aí, eu acho que o asa delta, ele fica mais bonito pra quem tem quadril. Então, essas partes de baixo é para substituir os biquinis coador de café que vieram aqui, né, nesses da Shein. Eu amei as partes de cima e o preço também estava muito bom. Aí, o primeiro deles eu comprei esse aqui que eu achei lindo, lindo, lindo. Ele tem essa estampa bem bonita, ele é de um ombro só, né, um top, assim, tem esse detalhe nas costas, achei ele lindo. E aí, a calcinha é asa delta, eu peguei tudo P, mas essa calcinha vai ficar enorme em mim. E aí, asa delta, eu não uso, entendeu? Então, assim, tias-primas, está indo calcinha asa delta pra vocês, tá? Porque eu não me sinto confortável, então aí eu vou substituir. Eu tenho um outro biquini de Yamaha de lado que dá com esse aqui. Então, foi o único que eu não comprei, parte de baixo. Aí, esse verde é muito lindo. E é bom que vem esses saquinhos, eu já levo o biquini assim. Olha que lindo, gente. Ele é esse modelinho assim, ó, tá vendo? Ele tem esse ferrinho aqui embaixo e ele tem essa textura. E a cor dele é linda. Estamos aí também. E aí, a calcinha asa delta, novamente. Ai, gente, comentei se vocês usam calcinha asa delta, vocês preferem a de Yamaha, vocês preferem a mais tanguinha, a mais sunguinha, assim, né, um pouquinho maior. Enfim, eu gosto sempre do biquini de Yamaha de lado. Esse aqui é o meu estilo favorito de biquini. E o próximo, gente, que já ia ao modelo top, também é muito lindo. Olha só que lindo. Ele é bem um top e a parte de baixo dele é assim, mas não é meu tipo de calcinha favorita. Então, a gente troca, a gente resolve. Não sei se esse dá pra usar com esse. Não, não dá. E aí, pra finalizar, que daí deu realmente certo, não sei, gente. Eu acho que eu não recomendaria comprar biquini na Shein. Vocês gostam? Eu prefiro comprar biquini aqui no Brasil. Eu acho que, ó, o tecido é muito melhor do que o da China, o da gringa, assim. Não sei dizer. Não sou muito fã. E eu já comprei sabendo que eu não era muito fã, mas, né, fazer o quê? E aí, essa saída aqui eu amei, gente. Olha que linda. Ela é uma saia, toda de folhas. Ela é maravilhosa. Pra comprar saída, vale muito a pena. Então, comprei ela também. É só uma saia. Ai, da Shein, saindo da parte de biquinis, eu comprei essa capinha. Eu esqueci o nome disso aqui também, gente. Que agora as crianças estão doidas por esse negócio, que é, tipo, é um negocinho anti-stress você ficar apertando. Tá vendo, ó? Parece até um Lego, aqueles brinquedos de montar, mas é o que tá bombando aí na criançada. E aí, eu comprei essa capinha que o preço também tava bom. Vem assim no saquinho mesmo. Ó, comprei a capinha na Shein, gostei. Aprovei. Agora, ainda falando nessa vibe de, né, verão, praia e tal, eu comprei dois óculos. Que foi da LBA. E eu acho que até usei o cupom de desconto da minha amiga, Cacau. Ó, amiga, obrigada. Ó, que lindo. Esse aqui, ele é lindo, lindo, lindo. Acho que foi o meu favorito, que ele é o estilo gatinho. E ele é um pouquinho menor, tá vendo? Então, amei. Esse aqui, ele é mais amarronzado. Já esse aqui, ele é mais redondinho e ele é preto, tá vendo? Ó, ele já é mais compridinho. Aqui, ele é mais arredondado, mas ele fica mais compridinho. Esse aqui é mais pontudinho. E aí, eu comprei esses dois pra eu levar. Mas eu gosto de ter alguns óculos, assim, mais baratinhos. Que esse aqui, acho que foi 90 ou 70 cada. Então, é mais ok. Bom, agora, gente, de uma loja. Essa aqui foi até, foi influenciada pelo patrocinado do Instagram. Que é a Yesco. E eu achei umas coisas bem baratinhas. É uma loja de roupa, tipo, básica, sabe? E aí, eu comprei duas blusinhas desse modelinho, ó. É tipo uma malinha. Ela é bem fininha, então ela é bem fresquinha. Nesse tom, assim, begezinho, nude, sabe? Que tá bem em alta esses tons terrosos. É, tons pastéis mais puxado pro bege, pro telha, né? É... E aí, eu comprei essa daqui, que eu acho que foi... 30 reais! Baratex, gente! E aí, eu comprei nessa outra cor também. Tem de várias cores. E assim, o preço dessa loja tem muita coisa barata. Ó, e aí, essa daqui também. Ela é, assim, de manguinha. Basiquinha, sem segredo. Cada uma foi 30 reais. Aí, eu comprei duas calças. Agora tá um calor danado, não tá dando pra usar calça. Mas, comprei na necessidade, porque são calças básicas, né? E, às vezes, até pra trabalhar em casa, pra... Enfim, pra qualquer coisa. Elas foram 45 cada, tá vendo, ó? Ela é mais, assim, soltinha. Ela tem esses bolsos aqui na frente, mas é uma calça básica, ó. Essa cinza. Calça básica, gostosinha. Não é nem tão quente, ó. Porque o tecido dela é meio transparente, até meio fininha. E aí, eu comprei essas duas aqui, 45 cada. Agora, gente, eu nem comprei, mas eu quero mostrar pra vocês que eu recebi, inclusive, estou usando nos meus pés, uma delas, que foi da marca Deku Bags. E é, gente, essa sandália aqui, que parece uma slide. Eu amo slide. É o tipo de chinelo, assim, que eu mais amo, que eu mais uso. E essa aqui se chama Flexi Nuvem. Parece que você tá pisando nas nuvens. Pra quem tem dor no pé, pra quem tem cansaço, ela é bem alinhadinha. Ela é muito boa. Pra quem tem dor no pé, ela é super recomendada. E aí, eu recebi duas deles. Recebi a verde e eu recebi a rosinha, bebê. Olha que linda. Ai, gente, eu não sei dizer qual que é a minha favorita, tá? Amei as duas, né? A verde suja menos, mas a rosinha é muito delicada e muito a minha cara. Cada uma delas custa R$137,00. Mas, olha só, eu consegui até ocupar um desconto pra vocês, meus seguidores, que eu divulguei lá no Insta. E vou divulgar aqui no YouTube pra vocês também. Que é Bia Oliveira. Vocês ganham frete grátis, desconto, na sua primeira compra. Então, assim, pra quem gosta de slide, é a slide mais confortável que você vai ver na sua vida. E ela é muito linda e estilosa. Dá pra usar com meia, sem meia, no frio, no calor. Aí, agora, mais um recebidinho. Cristiane Alves. A Cris me mandou. Vou deixar o Instagram da loja dela pra vocês. dois vestidos. O primeiro deles é esse aqui, ó. Que é um vestido até mais outono-inverno, ó. Dá até pra você colocar com uma caixa réu branca num dia mais frio. Com uma blusinha. Ai, já sei. Olha como que dá pra usar. Com essa aqui, ó, por baixo, tá vendo? Ó, de golinha e manguinha. Deixa mais estiloso até. Então, ele é um vestido assim, ó. Um pouquinho mais... Não é muito curto. E ele é bem menininha, ó. Ai, amei. Lindo, lindo, lindo. Eu adoro coisa assim, xadrez. Inclusive, o xadrez mais puxado pro azul, eu adoro. Esse aqui que é um vestido, ó. Um vestido longo. Olha que lindo. Inclusive, pra vocês me verem usando esses looks, lá no Instagram, logo, logo, vou usar todos, gente. Ó, ele é um vestido longo. Tem essa parte aqui, ó. Tá vendo? Como se fosse um recorte pra um babado. Tá um pouquinho amarrotado porque tava na sacola, tá, gente? E ele vem com essa faixinha pra você amarrar e marcar aqui bem a cintura. Tá vendo? Adoro, gente. É um tecido bem levinho, bem fresquinho. E aí, gente, pra fechar com mais um recebidinho, que a gente juntou recebidos e comprinhas, é da Pernambucanas. E eles me mandaram... Inclusive, eu fiz um vídeo lá no meu Instagram mostrando esses looks, ó. Coloca aí na televisão um spoilerzinho pra galera ver. Eles me mandaram esse aqui, que é um macacão jeans. Eu não tenho macacão jeans e eu amei, amei, amei. Porque eu gosto muito de jardineira, macaquinho, macacão. Eu tenho só de shorts, né, que é macaquinho. E aí, ó, eu gosto de usar assim, ó, com essa... com a barra dobradinha. Ele é Destroyed, tá vendo? Lindo, lindo, lindo. Adorei a cor dele. A lavagem da Pernambucanas. Mandaram duas blusinhas, que é essa aqui, ó, de botãozinho. Essa aqui eu também usei junto com o macacão jeans. Olha que linda! Gente, essa blusinha eu tô apaixonada. Vocês vão me ver muito usando ela. Tem essa comprinha aqui, ó. Essa comprinha peluda. Aí tem esse vestido aqui, ó, que é lindo. Que é com essas costelas de adão, né, essas folhagens. É costela de adão, né? Ó que linda. Ela é toda de babadinho, de manguinha. Super meiguinho, ó. Aí, nesse mesmo estilo do vestidinho, tem esse aqui, que é tipo como se fosse de... Eu falo até de toalha de mesa italiana, só que é azul. E eu adoro, tá vendo? Olha que lindo. Esse modelinho de vestido. Esse aqui é tão fresquinho, tão fresquinho. Tecido bem levinho, ó. Ah, e esse aqui eu vou usar como uma saída já. Tô pensando em usar como saída de praia. Porque ele é um tecido mais estilo da saída, tá vendo, ó? Aquele tecido que pode molhar e seca rapidinho. Olha que lindo esse aqui, gente. Gente, sério, ele é muito lindo, ó. Ele tem esse detalhe aqui no busto. Sério, fica lindo no corpo. E aí, pra finalizar, essa sandalinha. Olha que linda, gente. E olha, eu fiz o vídeo, até a seguidora falou. Nossa, essa sandália, o mais incrível é que ela combinou com todos os looks. E isso que é uma sandália coringa, gente. Você tem ela e você pode usar com todos esses looks que eu mostrei pra vocês. E assim, fica mara. É confortável, tem um leve saltinho. Essa parte com salto de corda. Essa, esse trançado aqui na frente, ó. Que também tá super em alta. Desde o verão passado, eu vejo muito sandália nesse estilo. E eu amei a cor dela. Bom, amores, então terminamos essas comprinhas aí de looks de verão. Biquíni, óculos, tudo que tem direito. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo o que você viu aqui nas minhas comprinhas e você amou. Falou, Bia, já quero, amei. O que você tem igual? Eu adoro ver quando vocês falam, ai, Bia, eu tenho uma igualzinha a sua. Gêmeas. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.